Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouco de Punishing Grey Raver, né? Vai ser um vídeo bem rapidinho, saiu um Gift Code aqui, cara, um Codiguin, rapaziada, que dá 200 Black Card. Como é que você faz pra reivindicar seu código? Você vem aqui no seu nome, aqui em cima, no seu level, e bota o Gift Code aqui. No caso, o código que tá aí na descrição, como é que é o código? Deixa eu ver aqui pra vocês. É o PB8MSJG0G. Então você bota o Codiguinho aqui, você vai ganhar 200 Black Card, beleza rapaziada? Então é isso, não esquece de deixar seu like no vídeo e compartilhar com os amigos, cara, 200 Black Card é interessante, cara. E quem chegou, tá chegando perto aqui do Endgame atual, né, tá vendo que não tá difícil de formar Black Card agora. Vocês estão dando pouco. Mas enfim, é isso pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês fiquem bem. Abraço a todos. Até a próxima, família. Tchau, tchau.